Grimace Shake 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 Hoje a gente vai buscando Grimace Shake Como não tem aqui no Brasil no McDonald's A gente vai ter que fazer em casa mesmo Quais são os ingredientes Pauline? Será que é fácil de encontrar todos? Ah, eu acho que é Mas é frambuesa, mirtilo, sorvete de creme e chantilly e leite Só isso? Então bora? Bora! Pauline, chegamos aqui pra ver se tem o mirtilo né? Mirtilo e o sorvete Então o sorvete a gente tem que pegar por último hein Senão ele vai derreter tudo Pegar o mirtilo Ó, tem os dois, o Amor e o Mirtilo Vamos levar qual? Os dois né? Isso daqui vem muita quantidade né? Vamos lá em outro mercado Mas podemos levar outros ingredientes daqui É daqui Vamos aproveitar e levar o biscoito do lanche do Toquinho Chocolate da mamãe Falta chantilly, chantilly é onde Pauline? Não tem aquele spray não? Tem não, não é o spray Spray é melhor que esse Esse aqui tem que ficar batendo Bata em batedeira em velocidade máxima Então não é isso Aproveitar e levar o suquinho da merenda do Toquinho Só que não tem né Pauline? Eu acho que tem mais lá pra baixo hein Suco do Toquinho A chama do suco do Toquinho Agora por último vamos pegar o sorvete na Pauline Ih vem uma casinha bonitinha hein É a casinha da bruxa hein Pauline Vai querer morar aí? Eu não Vamos pegar o sorvete agora e ir direto pra casa pra não derreter né? Mas vamos levar esse daqui que é só de preto É Pauline só falta um ingrediente né? Falta o mirtilo e o chantilly Vamos ter que ir em outro lugar Vamos ter que ir em outro lugar Chegamos em casa O que o Luke ta vendo? É Pequena! É uma coisa rara de se ver hein Pequena Agora temos que ser rápido e deixar ir e colocar o sorvete na geladeira Entramos uma fila danada A gente vai lá e mostra o mercado pra... Comprar água Que isso? Não, a gente comprou petisco Que isso? É petisco Tem treino? É petisco, é petisco, é petisco Petisco, lancha da escola e o presente da mamãe Segura aí mamãe, seu presente Temos que guardar o sorvete rápido, rápido, rápido Tá derretendo Guarda, guarda, guarda Bora Paulinho Tu ta comendo? As sobras As sobras De que? Sei lá batata Falta o chantilly, o mirtilo e a frambuesa Será que vamos conseguir achar? Chegamos Agora vamos lá ver se ta indo a Paulinho Bora Amora Chamamos amora Amora e frambuesa Amora e frambuesa Não é frambuesa? Não Espera aí É porque tem que ser frambuesa E mirtilo Mirtilo Vamos levar amora Não, mirtilo 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 Frambuesa e amora Não, mirtilo É Ó E a frambuesa Tocada em vermelha Essa aqui ta muito feia Tá muito esfarelada aqui Pegou uma bonitinha Não, mas vai botar no lixo do cabelo Acho que tem fagelo ali Tá tudo assim, sem gelo Vai lá qualquer um Ó, lixante, lixante Finalmente achamos Pirei, pirei Tá na geladeira antes de usar Aí a gente veio É, já ta na geladeira né? Tá geladinho Ó, tem que ser Tá Tá Lá no mercado deveria ter né A gente não viu Por que não fomos na parte gelada Ah, é É Tem que deixar na geladeira É Então pessoal, chegamos em casa E agora o Paulinho vai ser o chefe Chefe Paulinho E o Toquinho vai ser o ajudante né Toquinho Vamos fazer 500ml de leite Vamos botar 3, 4 bolas de sorvete Porque pra 250 são 3 São 3 não, são 2 Então 4 bolas né 4 bolas Leite, 500ml de leite 500ml de leite Que vai ser 2 né É Deu? Tudo, tudo É, tudo Deu Meio litro de leite Vai Acabou E agora o Paulinho está lavando a mão para Lavar o mirtilo Temos que lavar a mão né Paulinho Lavar a mão né Lavar a mão Não esqueça do canal Paulinho Sozinho Bora Bora, agora vamos lavar o Mirtilo Botar Vai fazer o que? Vai botar no pote isso aí? Vamos colocar no pote Esse pote aí já deve estar sujo também Porque é um pote ideal Lava aqui do que eu vou fazer? É, então bota aqui e depois lava aí É, lava aí É, lava aí Lava aí Nossa, é verdade Agora coloca aqui Pra terminar de lavar Lava 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 mais Quer uma? Vamos lavar mais né Aqui, a gente não lavou direito não Ah é verdade? Deixa assim ó Jato de água Ih, tá caindo aí Ih, tá caindo aí Ih, tá caindo aí Ih, tá caindo Deixa lavando aí um pouquinho Vai cair, vai cair, vai cair Quase Quase caiu Quase caiu? Então pera e deixa Deixa sair essa água podre aí Paulinho pode ir agora Pode dar uma Vai cair Paulinho tá com a mão limpa aí você lavou a mão Isso, tira um pouco de água Agora você pode esfregar um pouquinho Esfrega um pouquinho Esfrega um pouquinho isso E a mora? Pra garantir Eu acho que a mora Tá congelada né? É, a mora já tá higienizada Tá, vai, 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 vai Deixa eu ver se tá higienizada né, vou ler aqui Necessária higienização da fruta antes de consumir agora Ih, ó É, a gente tem que lavar né Tá aqui tudo ó Quantos? Peraí, peraí, tem 500ml? Tá Tá bom, tá bom Tá bom Agora vamos lavar a framboesa Arrumei um pote aqui para a framboesa Vou botar a primeira água depois Não, vou botar aqui a primeira É, coloca a primeira framboesa aqui Essa framboesa aí tá Eu acho que ela é pra Pra essas coisas mesmo É, mas tá, acho que eu teria que Tem que higienizar antes de usar É, mas o que a gente vai usar pra higienizar ela? Água Que isso? Lavar a mão É da, é da framboesa ó O casco dela Vai lá, tá aí Essa aí vai sair com uma água suja né Coador? É, coador Isso, coador, boa ideia, boa ideia Paulinho já é um cozinheiro profissional Na outra gaveta Aí Já tem até um coador gigante já Eu seguro aqui e você joga aqui dentro Ah, é verdade Preparado? Preparado, vai Isso Isso Com a água suja Que sai Quer dizer, a água da própria fruta Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Um fiapo ali Fiapo? Joga aqui de novo, joga aqui de novo É, um fiapo Será que Não, mas é da fruta né? É da fruta? Não, não, é diferente Parece um rabo de rato Meu Deus Ali, ali, ali Ali, ali Ali, ali Ali, ali É da fruta, é da fruta É da fruta Ainda bem né Bota aqui Só um rabo de rato aí E agora qual o próximo processo? Sorvete Sorvete Não, não, não Botar, botar, botar É um pouquinho de sorvete Quer um pouquinho? Eu quero É de quê? De creme Quantas colheres Paulinho? Tenho quatro Quatro Dois pra cada? É Dois pra cada copo né É, que tem dois copos Agora É a colher Desse sorvete aqui Também Pega outra colher Não fiz não né Pega lá o toquinho Outra colherzinha São quatro bolas Aqui tem duas Aqui ó Duas bolas hein Duas bolas Duas bolas Quatro bolas Quatro bolas Quatro bolas Só isso só? Só isso Ó, tá pegando a forma já Pegar um caso Pra ver a consistência Já tá bom Deixa mais um pouquinho Pera aí Pera aí Bota no máximo um pouquinho Tá segura aí Calma, 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 calma Vamos só ver Porque não pode bater muito Senão vai Consistência de milkshake É Nunca tomei milkshake na vida Provar um pouquinho? Não, agora não Até quando ficar pronto Nunca tomou milkshake? Não, nunca tomei Você já tomou? Já É porque eu não gosto Mas esse aí é especial né Toquim tá doido no sorvete Tá bom Agora é servir né Toquim tá doido pra tomar Tem que experimentar Experimentar tem risco de morte E cria a mamãe Mamãe sumiu Sumiu, sumiu Tá aqui né Vai servir? Vamos, vamos servir Cheira, cheira Cheirosinho Cheira Cheiroso, cheiro Será que vai dar bom isso? Com certeza Se eu quero só um pouquinho aí Tá bom, tá bom Deixar pro Toquinho e pra mamãe Bastante Botar aqui assim Sobrou só um pouquinho Sobrou Ai 250ml Ih, sobrou um copo então Sobrou um copo Não, mas acho que deu mais de 500ml Porque botamos 500ml de leite Não, deu 500ml Esse copo aqui temos Esse daqui mesmo Esse daqui eu não gostei não Gostou não de sorvete não? De creme? De creme Vai por cima Vai por cima Bota mais um copo aí pro Toquinho experimentar Quer também? É um pequeno Se o Toquinho não gostar não Oh Pronto Mas o Toquinho também quer Oh Oh Isso 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 aqui é meu que tá com meu panulo já né? Será que é teu? É muito feio É feio É a vida né? É a vida Vai querer Copo grande ou pequeno? Isso já é Vai querer esse que? Esse aqui É É Vai tomar tudo? Não Vai querer com chantilly? Sim Pra experimentar né Tem que ser completo Tá bom Toquinho? Tá O resto Pra mamãe Olha isso Sobrou um pouquinho Eu dou um pouquinho do meu pra mamãe Olha aí Prova, prova Toquinho Prova Chantilly Bota chantilly 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 Isso aqui Isso aqui Não, 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 calma Calma Não, o Toquinho tem que provar canudo Pera canudo Canudinho, canudinho Onde tem canudo Ah Toquinho, quer que bota mais aqui? No seu? Pera aí, prova Prova Prova, prova Prova Prova, é a primeira vítima Vai ser a tolagem Coragem 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 Vai Toquinho Prova, prova 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 Quem vai provar? Eu toquinho, é a Muddy Vai prova, Toquinho Prova 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 Então deixa eu provar então Você é o primeiro Você aqui é o meu Alguém vai provar Humm Ah, é bom É bom? Aparece Toquinho Prava aí mamãe Prova aí, prova aí Prova aí Prova, prova, prova É bom demais Muito bom Muito bom, já tomei quase tudo Caraca Olha Eu falei que ia deixar pra mamãe, mas eu acho que eu não vou deixar não, hein. Falar pra ela não, hein. Tá. Ela tá ouvindo. É bom? É bom, né? É. Muito bom. Delícia, né? Acho que tá acontecendo alguma coisa comigo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu acho que tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Tá sentindo o gostinho? Uma vontade de beber mais? Tá sentindo? Parece que é viciante, hein, Toquinho. Até o Toquinho, que não é muito bom de boca, tá viciado em beber, né? Tá bom, hein, Toquinho? É, eu acho que eu quero mais. E que eu não sei. Toquinho passou mal ali, Toquinho. Tadinho, Toquinho. É, Toquinho. E agora? Tadinho, Tadinho. Calma, calma, calma. Passou, mas... Enquanto eu não bebi, eu não... Cadê? Qual é o meu? É esse aqui, né? Calma, calma, calma. Vou matar. Parece que a gente toma, essa duas barrilha estranha passa. É, passa. Não, precisa de mais, precisa de mais, precisa de mais. Hum, tá bom? O que tá acontecendo com o Paulinho, Toquinho? Não sei. Hum... O que tá acontecendo com o Paulinho? Bebe, Toquinho, bebe, Toquinho. Bebe seu, bebe seu, passa, passa. Hum... Tem um bicho no fura, meu Deus. Apareceu e foi embora. Um bichão roxo. Roxo lilás, sei lá. Um bichão meio gordo. Lilás e peludo. Será que tem bicho lá fora? Hum... O Paulinho também tá ficando um lilás, roxo, sei lá. o que é isso Vai ganhar! Mãe, vem provar! Tem um pezinho ali, ó. Que isso? Tem um pezinho aqui. Olha o Toquinho. Oh! Calma, Toquinho, calma, Toquinho. Pauline, traz o antídoto dele aí. Não dá pra mamãe experimentar. Que isso? Isso é um milkshake. A cara do Luke. Que isso, gente? Que que tem aqui dentro? Eu gosto de ovo maltinho. Tem ovo maltinho aqui? Não. Não. Caraca! É ruim! Nenê, gostosão. Depois de ver se eu, você tem que tomar. Senão dá dor na barriga. E é feio também! Eu preciso tomar não, né? Precisa! Chega! É, Pauline, acho que a mamãe... Não gostou. Eu faço a única que não gostou. Gostou mesmo não? Por que você tá com a mão na barriga? Tá com a dor na barriga? Toma, toma pra passar! Toma, rápido! Toma, toma! Pronto, passou, né? Meu Deus! O Token vai virar o Gremace! O Gremace, sapo! O Token vai virar um Gremace, e agora? Cuidado que tem um Gremace por aqui, hein? Ele apareceu lá fora. O que que aconteceu? Tem um Gremace por aí. O Luque deve estar vendo ele. O Luque deve estar vendo ele. O Luque deve estar vendo ele. Dá, 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 dá. O Pauline tá tomando tudo. Mais, 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 mais. Vai ficar com dor de barriga. Ah, não. Se ficar com dor de barriga, tem que tomar mais, né? É, tem que tomar mais. O que é isso? Tá mordendo? Preciso demais. O meu tá quase acabando. Escutaram um barulho aí atrás? Acho que eu voltei andando mal. Que barulho? Ali, ó. Passou pra lá! Passou pra lá! Passou pra lá! Acho que eu voltei andando mal. Tem que ir atrás dele, hein. Tem que ir atrás dele. É, vamos atrás dele pra ele dar o antídoto pra gente, né? Porque senão a gente vai ficar bebendo. Não tem mais. É um delície. Vamos, Pauline, ir atrás dele pra pegar o antídoto. Não, queres ganhinho. Vem, Pauline. Vem, Pauline. Vem, Pauline. Vem, Pauline. Vem, Pauline. Vem, Pauline. Acho melhor a gente ir amanhã. Amanhã a gente vai. Agora a gente vai. Agora eu tenho que ir no banheiro também. Tchau. Tchau, tchau.